Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE com o objetivo de traçar o perfil do potencial empreendedor aposentado ouviu mais de 1.200 pessoas com mais de 50 anos. Cerca de 10% dos entrevistados que estão prestes a se aposentar disseram que desejam abrir seu próprio negócio nos próximos dois anos. Na última década, o número de idosos aumentou 50%, foi de 17 milhões para 26 milhões de pessoas. E com isso também muda a imagem do aposentado. Já não existe mais aquela ideia do velhinho de bengala ou da vovó fazendo tricô. E com esse tempo livre, também aumentou a vontade de empreender. João Carlos, que é engenheiro de produção, já sabe o que é ser autônomo desde os anos 90 e considera o empreendedorismo uma forma de trabalhar com liberdade e criatividade. Uma coisa que não consigo entrar, colocar isso na minha cabeça. Eu não consigo imaginar alguém pensando em aposentadoria. Porque trabalhar é muito legal, mas fazer alguma coisa, principalmente se ela te der prazer e dinheiro, é perfeito. Procurar uma consultoria, por exemplo, é um bom passo para revisitar e identificar habilidades, além de perceber se a pessoa tem um perfil de empreendedor. Das características do empreendedor, eu acho que as que eu gosto mais, as que já provaram ser realmente características primordiais, são a paixão, você gostar do que você faz, o locus de controle interno, você ter condições de poder mudar o ambiente onde você está, de agir sobre esse ambiente e não só esperar que tudo aconteça, só ir levando. E a resiliência, porque não é fácil. Há muitas diferenças no modo de empreender dos jovens e dos maduros, mas alguns truques do mundo dos negócios continuam sendo os mesmos, como o cultivo do networking. Eu acho que tem sempre que pensar que não vai ser apenas o agora, né? A gente pode sempre utilizar isso para o futuro e para crescer em outros projetos. E esse encontro de gerações pode ser proveitoso para ambos os lados, pois para empreender, basta ter uma boa ideia e força de vontade. De Curitiba, Thais Estelhoff para a Rede Vida de Televisão.